Tinha achado ouro, caralho? Não, não acho que eu nunca peguei. Oro é inútil, mas... Dá pra fazer alguma coisinha, né? Só que eu peguei. Do que lado que é que eu fui? Mas onde eu tô? Do que meu lado? Uhum. Tô dando aquela iluminada aqui. Só vai arredo que eu vou acabar aqui, ó. Tinha achado um riozão de lavo ali, atrapalhou nem o procedimento. Por que tem um riozão de lavo que eu tomei? Não foi aqui. Aqui, tem aqui embaixo, aqui embaixo. Acho que tem ferro aí embaixo, tem ferro aí embaixo. Ah, mano! O diamante caiu na lava. O diamante caiu na lava, viado. Ainda tem um riozão de lavo. Onde tem um riozão de lavo, viado? Isso é sacanagem, viado Isso é sacanagem, mano Minha armadura, viado Essa era, eu parei Mano, eu tinha que acabar de cater esses ferros, velho Mano Sem maldade, Cleiton Você quer que eu pare? Mano, o teu cu, viado Não pôde Fazer minha casa e vou cobrir de vida Eu preciso sofrer, paladar de ser besta Mano, aqui tem vários esqueletos, viado Eu preciso sofrer, né O quão tá de opção Mano, veio a hora de comprar um PC, mano Jogar no lisinho, viado E a mesma coisa. 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 E... E a mesma coisa. E a mesma coisa. E a mesma coisa. E a mesma coisa. E... E... E a mesma coisa. 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 Cachorro filho da puta, viado. Mano, para de ligar pros outros, querido. Se maldade, mano. O menino bateu aí hoje, dele. Eu sei. Eu assisti. É? Eu só vi o burbulante vídeo, também. Só vi a thumb do vídeo. O thumb não é... Descrição. Eu entro, né? Cara, cruzão, velho. Tô dando pros outros, mano. Tomego. Nova Conquista desbroqueada. Que novo? Que sacoça, velho. Tem que fazer. Pode ir lá. Ô, não vai correr amanhã. Você vai correr com nós? Você vai correr aonde? Não vai correr com uns 10 votos lá no bagulho. Obrigado. Não vai descansar e dar mais 10 votos.